Stephen Hawking não foi apenas um físico teórico, mas um ícone de resiliência e genialidade. Sobrevivendo décadas além das expectativas médicas para sua condição de esclerose lateral amiotrófica, ele explorou os mistérios mais profundos do universo, deixando um legado duradouro na ciência. Hawking foi pioneiro na exploração do conceito de origem do universo, desafiando e expandindo as fronteiras do conhecimento humano. Ele propôs que o universo não teve um único ponto de início, mas poderia ser descrito por uma teoria quântica da gravidade, revolucionando a cosmologia. A teoria do Big Bang foi central no trabalho de Hawking, especialmente em suas investigações sobre singularidades e a natureza do espaço e tempo. Ele ajudou a solidificar esta teoria como o paradigma dominante na explicação da origem do universo. Hawking também explorou a ideia de um universo infinito, onde as leis da ciência são as únicas soberanas. Ele questionou a concepção de um cosmos com limites, propondo um universo sem bordas, o que simplificaria grandemente a compreensão da cosmologia. Finalmente, o conceito de tempo foi crucial no pensamento de Hawking. Ele desafiou a noção tradicional de tempo absoluto, propondo que o tempo começou com o Big Bang, e que qualquer discussão sobre antes do Big Bang seria sem sentido. Stephen Hawking explorou a intrigante questão sobre o que existia antes do Big Bang. Ele propôs que as leis da física, como as conhecemos, simplesmente não se aplicam anteriormente ao evento do Big Bang, sugerindo uma ausência de tempo antes deste momento. Hawking também se aventurou a discutir a possibilidade de um fim do tempo. Ele especulou que, se o universo continuasse a expandir indefinidamente, o tempo talvez pudesse se diluir, mas nunca realmente alcançar um fim absoluto, permanecendo um conceito sem fim claro. Em suas teorias, Hawking introduziu a ideia de múltiplas dimensões além das três espaciais conhecidas. Esta noção abre portas para complexas topologias do universo, onde dimensões adicionais podem existir compactadas, em escalas extremamente pequenas, não observáveis diretamente. As implicações dessas dimensões adicionais são vastas na física moderna. Elas são fundamentais para a formulação de teorias que tentam unificar todas as forças fundamentais da natureza, como a teoria das supercordas, que dependem crucialmente de dimensões extras para sua consistência. Hawking imaginava o fim do universo como um processo gradual e infinitamente estendido, onde o universo poderia acabar em um esfriamento eterno, conhecido como Big Freeze, resultante da contínua expansão e do eventual esgotamento da energia das estrelas. O legado de Stephen Hawking na astrofísica e cosmologia é imenso. Suas pesquisas não só expandiram nossa compreensão do universo, mas também desafiaram conceitos prévios, abrindo porta para novas teorias sobre a origem e a estrutura do cosmos. Hawking revolucionou a teoria dos buracos negros ao demonstrar que eles emitem radiação, o que pode levar à sua evaporação ao longo do tempo. Esta descoberta foi crucial, pois modificou a compreensão sobre como a matéria se comporta em condições extremas. A busca de Hawking por uma teoria unificada da física que pudesse integrar a relatividade geral e a mecânica quântica inspirou gerações de físicos. Seu trabalho apontou para a possibilidade de uma compreensão completa das leis fundamentais do universo. Hawking também contribuiu significativamente para o entendimento da radiação que leva a seu nome, a radiação de Hawking. Esse fenômeno sugere que os buracos negros não são completamente negros, mas emitem radiações que podem ser detectadas e estudadas. As teorias de viagem no tempo de Hawking, embora especulativas, abriram um campo vasto para discussão e investigação. Ele explorou a possibilidade de voltar ao passado ou avançar para o futuro, instigando tanto os cientistas quanto o público a ponderar sobre as complexidades do tempo. Stephen Hawking e a teoria das cordas se cruzam no interesse mútuo pelas fundações do universo. Embora Hawking não tenha trabalhado diretamente com a teoria das cordas, suas teorias sobre buracos negros e o universo ajudaram a moldar algumas premissas básicas desta teoria, oferecendo uma plataforma para discussões mais profundas e desenvolvimentos subsequentes. A influência das ideias de Hawking na cultura popular é vasta, estendendo-se desde livros e filmes até séries de televisão e artigos de opinião. Sua capacidade de simplificar conceitos complexos e discuti-los de maneira acessível contribuiu significativamente para o interesse público na ciência, especialmente na astrofísica e cosmologia. Os desafios enfrentados por Hawking, especialmente relacionados à sua saúde, não diminuíram seu espírito ou sua capacidade de contribuir para a ciência. Ao contrário, ele usou sua condição para impulsionar sua determinação, enfrentando críticas e superando obstáculos que poderiam desencorajar muitos. A tecnologia foi uma aliada crucial na vida de Hawking, permitindo-lhe comunicar suas teorias e continuar sua pesquisa apesar das limitações físicas impostas pela esclerose lateral amiotrófica, ELA. Seu uso pioneiro de tecnologias de comunicação destacou a importância dessas ferramentas na acessibilidade e inclusão. A obra de Hawking não se limita à física, abrangendo também aspectos filosóficos sobre a existência e o conhecimento. Ele frequentemente discutia o papel da filosofia na ciência, incentivando um diálogo entre essas áreas para enriquecer a compreensão do universo e da nossa própria existência. Stephen Hawking não foi apenas um ícone da ciência. Ele se tornou um símbolo de perseverança e curiosidade insaciável. Sua capacidade de superar desafios físicos, enquanto desvendava alguns dos mistérios mais complexos do universo, inspira jovens cientistas a seguir carreiras na física e cosmologia, mantendo viva a chama do questionamento e da exploração científica. Podemos continuar aprendendo com Stephen Hawking ao revisitar suas teorias e ao incentivar o espírito de inovação e resiliência que ele exemplificou. Seu legado persiste, não só nas contribuições científicas, mas também como um lembrete da capacidade humana para enfrentar o desconhecido e expandir as fronteiras do conhecimento.